Vem aí o reality vivendo com o inimigo. Será que você consegue ficar na mesma casa com sua ex-mulher? Será que você consegue ficar na mesma casa com seu ex-marido? Inscreva-se no reality vivendo com o inimigo e ganhe mil reais por dia. Quem vencer após 13 semanas receberá 300 mil reais e o segundo colocado 200 mil reais. Mande o seu vídeo para o site www.sbt.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho